Música Música Você sabe O estudo, a educação Abrem Um universo Um mar de possibilidades pra você E é pra isso que a gente tá aqui TV Enem Ampliando seus horizontes Seja bem-vindo Mais um dia de aula De aprendizado e de crescimento Pra você Música Oi gente A nossa aula de hoje Será sobre o Império Bizantino Mas eu tenho que te fazer Algumas considerações Na aula passada Sobre o sistema feudal Eu te disse que a Idade Média Estava dividida em duas partes A Alta Idade Média Caracterizada Pelo apogeu do feudalismo E dos Impérios Medievais Dois Impérios São importantes O Império Bizantino E o Mundo Árabe O Mundo Islâmico E a Baixa Idade Média Que é a decadência do sistema feudal Mas vamos para a nossa aula de hoje Império Bizantino Primeira coisa que você tem que saber Sobre este Império É a localização geográfica Situado na antiga colônia grega de Bizâncio Você vai perguntar César Quem é Bizâncio hoje É Istambul Na Turquia Segunda coisa que você tem que saber Um dos últimos imperadores romanos Foi Teodósio Que dividiu o Império Romano em duas partes O Império Romano do Ocidente Capital Roma E o Império Romano do Oriente Capital Constantinopla Esse Império Romano do Oriente Vai originar o Império Bizantino Mas quando falamos em Império Bizantino Falamos sobre o principal governante Justiniano Gente grave uma coisa na sua cabeça Justiniano destacou-se como Legislador e teólogo César legislador cuida de que? Das leis Teólogo da religião E você vai ver Que a principal herança cultural Dos romanos Para o Ocidente Foi o direito Dividido em duas partes O juiz civilis Que é o direito do cidadão romano O direito do Patricio E o juiz gentil Que é o direito do não cidadão romano O plebeu E aí Justiniano Vai pegar esse direito romano Que estava dividido E vai condensar Chama atenção Ele vai condensar É a principal obra dele Como legislador Ele vai formar o corpo Juris civilis Que quer dizer o que Esse corpo juris civilis Corpo do direito civil Que vai ser dividido Em quatro partes Primeiro o código As principais leis romanas Até a época do imperador Adriano Segunda parte Pandectas Ou de gestos Principais opiniões Dos mais importantes juristas romanos Isso é o original que chamamos hoje Jurisprudência Terceira parte As institutas O manual de leis Para os estudantes de direito E a quarta parte As novelas Principais leis Do império bizantino Até a época do imperador Justiniano Mas como eu te disse Justiniano também destacou-se Como legislador E no governo dele Começam as chamadas Heresias O que são heresias César? Tudo aquilo que ia de encontro A igreja católica Quatro são importantes Primeiro O monofisismo Mono um Fisismo forma Dizia que Cristo tinha apenas Um único oís Uma única forma A divina espiritual Negava oísio humana Negava apóstolo Negava milagres Negava tudo Segunda heresia O movimento iconoclasta Que vem da palavra ícone Que significa Imagens Quebra de imagens Isso deu início Ao processo De decadência Da igreja católica A perda de poder Da igreja católica Que vai culminar Mais adiante Na idade moderna Com a chamada Reforma protestante Iniciada por Martinho Lutero Terceira heresia O César O papismo César Roma antiga César Você lembra de mim? Papismo Papa Igreja católica Os imperadores Bizantinos Concentrarem Suas mãos Os dois poderes O poder temporal E o poder espiritual Mas o mais importante O cisma Do oriente A palavra cisma Quer dizer Quebra Divisão A igreja católica Divide-se em duas partes A igreja do ocidente Sediada em Roma Chefiada pelo Papa E a igreja do oriente Também chamada De ortodoxa Sediada em Constantinopla E chefiada Pelo patriarca De Constantinopla Hoje Os dois maiores países De religião ortodoxa Rússia E a Grécia Mas também temos que saber Sobre A sociedade A política A economia Do império bizantino Na sociedade Dividida em camadas Não permite Mobilidade social Aqui em cima Camada dominante Nós temos três Personagens A nobreza O clé ortodoxo E os militares Na parte intermediária Importante Tenha na cabeça A parte intermediária Eu tenho os comerciantes E artesãos E na base Eu tenho escravos E servos Aí você vai dizer assim César Você me disse Que o escravo Não fazia parte Do perfil Da sociedade feudal Volto a te afirmar Não faz parte Mas em se tratando Pena de Deus Se eu chamar também César De monarquia Absoluta Desporte Que é a mesma coisa É a mesma coisa No legado cultural O que são legados César O que o império bizantino Deixou para posteridade Nós temos a arquitetura Com a técnica Do mosaico Que é a montagem De quebra-cabeças Isso foi expresso Aonde? Na catedral De Santa Sofia Mas uma coisa Importantíssima Que você vai ter Que ter na sua cabeça É o fim Do império bizantino Que vai se dar No ano de 1453 Com a tomada De Constantinopla Pelos turcos Otomanos Este fato É importante Porque quando O império bizantino Cai nas mãos Dos turcos Otomanos Fecha-se O mar Mediterrâneo O que vai obrigar Aos europeus Mais precisamente Bota a cabeça Portugal e Espanha A lançar Em seu mar Fato que nós vamos Chamar de que? Expansão Comercial E marítima europeia Os grandes descobrimentos São assuntos De próximas aulas Ok? Obrigado Um forte abraço E até a próxima aula Olá galera Tudo bem? Eu sou o Mário Rolê Professor de Física E estou aqui hoje Para dar aula De câmera escura E Determinação de altura Usando A propagação Retirina da luz Turma O que é uma câmera escura? Você já viu A câmera escura? Claro que sim Os nossos olhos Gente É uma câmera escura O que é uma câmera escura? É uma caixa Fechada Que dentro dela Seja toda negra Preta Gente Observe bem Os nossos olhos É assim Ele é fechado E tem um orifício Pequenininho Onde vai entrar Os raios de luz Exatamente igual A essa caixa Ora Vamos imaginar uma árvore Tudo bem? E essa árvore Ela tem Uma certa altura Eu vou chamar Essa altura De agazão Tudo bem gente? A distância Que essa árvore Está da câmera escura Eu vou chamar Essa altura De desão Agora é aqui Que eu quero Que vocês se liguem Turma Os raios de luz Vão passar Pela árvore Uns vão ser bloqueados Outros vão passar A mesma coisa Acontece nesse orifício Vai ter alguns raios de luz Gente Que vai conseguir Passar por esse buraco Não é? Ou seja Alguns raios de luz Vai conseguir Passar pelo buraco Então o que vai acontecer? Isso aqui é linha reta Não parece Mas é Ora Quando isso acontecer A árvore Vai ser formada aqui Gente A imagem dela No fundo Da câmera escura E essa imagem No fundo Da câmera escura Ela vai ser Invertida Ela vai ser Gente De cabeça Para baixo Oxe professor Eu enxergo Invertido? Sim Você enxerga Invertido Lembre-se Que o olho Ele capta As informações O seu olho Está de cabeça Para baixo A imagem Sim Essa imagem Essa informação Ela é enviada Para o cérebro Aí o cérebro sim Processa a imagem Vai ver A sua imagem Cabeça para cima Calma O seu cérebro Processa bonitinho Você está vendo Tudo que abessa Para cima Mas a imagem Formada Dentro de uma câmera escura Sempre é invertida Ora Vertical Está para a vertical Assim como a horizontal Está para o horizontal Ou seja H Está para a galinha Assim como D Está para a D Onde H É a altura Do objeto H É a altura Da imagem D É a distância Do objeto A câmera escura E a D É a profundidade Da câmera escura Ora Uma câmera escura Ela é a aplicação Da propriedade Retilinha Dos raios de luz Uma outra aplicação É o seguinte Eu estou vendo um prédio Aí eu quero saber A altura do prédio Eu não sei como A altura do prédio Vamos imaginar Que eu esteja aqui Sou eu Ó Eu estou aqui Em frente a um prédio Pessoal Ora Se eu souber Qual é A sombra Não é Do prédio O rádio de luz Quando vem aqui Esse mesmo raio Como ele vem paralelo Em relação ao sol Ele pega em mim E na árvore Significa gente Que Esse prédio Vai gerar Uma certa sombra No chão E eu também Vou gerar Uma certa sombra No chão Se eu souber Gente Que é a distância Da sombra Por exemplo É D A distância Da minha sombra É D Repare gente Vê se não é a mesma coisa A altura do prédio É a altura do objeto Também é válida A semelhança De triângulo Agazão Pá galinha Assim como Adesão Tá para Adelinha Professor Isso cai Em vestibular Cai É difícil Não Pode cair em física E em matemática Uma questão toda De física Lá na prova De matemática Porque aqui é uma aplicação da semelhança de triângulo Turma, isso cai, meu velho Não dá mole, não Isso cai, isso cai toda hora Olha aqui, olha Uma botão mais rindo, só para vocês verem que é fácil Observe Uma árvore de 6 metros de altura Está a 2 metros de uma câmera escura Eu aconselho a vocês desenharem Faça assim, uma árvore 2 metros de altura Estar em frente a uma câmera escura De profundidade 5 milímetros Eu quero saber quem é a altura Sabendo que a distância da árvore à câmera escura É de 2 metros Não é isso, gente? Uma árvore de 6 metros de altura De 6 metros de altura Está a 2 metros de uma câmera escura Repare, gente, que é semelhança de triângulo Não tem como errar Observe-se aqui, olha a armadilha Todo mundo, preste atenção, hein? Nesse caso, é necessário eu transformar as unidades? Não, não é Preste atenção, olha Esse triângulo que ele é criado aqui As informações desse triângulo Estão todas em metros Quando você cria a árvore de cabeça para baixo As informações desse triângulo Vai estar todas em milímetros É só me ligar Que a resposta vai estar em milímetros Você precisa transformar, gente Quando em um mesmo triângulo Você tem unidades diferentes Mas como esse triângulo São todos com a mesma unidade É filé da Bahia Então como é que você faz isso? Bora lá comigo Ó Vertical está para vertical Assim como horizontal está para horizontal Fazendo o cruz-cred Eu tenho que 2H É igual a 6 vezes 5, 30 Turma 2 está multiplicando Passa o que, gente? Dividindo Turma Quanto é 30? 30 Ó 6 vezes 5 30, né? 30 dividido por 2 Dá 15 15 o quê? Milímetros Importante Essa imagem Ela vai ser invertida Galera Deixa eu sair da frente Para vocês observarem É só isso É só e somente isso Não tem mais o que de perguntar E aí, galera Espero que vocês tenham gostado Gratidão Fiquem em casa E até a próxima aula Tchau, gente Olá, tudo bem? Vim falar com vocês Sobre outra técnica textual Essa tem que ser usada Com um pouco de cuidado Na prova de redação do Enem Já que a prova do Enem Pede uma redação dissertativa Argumentativa Mas para a vida Você pode se basear Nessa técnica Na sua comunicação No dia a dia Para conseguir dar bons exemplos Para conseguir desenvolver histórias E se comunicar De uma forma geral Vamos falar sobre A técnica do Storytelling É um termo em inglês Que significa Contar histórias Essa é uma técnica Usada para contar uma história A partir de um enredo Bem elaborado O cinema O documentário As séries Os livros E principalmente O jornalismo Usam e abusam No bom sentido Do storytelling Para contar a sua história De forma concatenada Com início, meio e fim Para que a pessoa Que está lendo Assistindo Ouvindo Ouvindo Entenda toda uma narrativa Sem se perder Ou seja O storytelling É muito bom Para ser usado Em enredos longos Como filmes Como séries Como documentários Por que? Porque quando a gente Escolhe um personagem Quando a gente Escolhe uma história Para ser o centro De toda a trama Desenvolvida Isso facilita São interessantes É da natureza Do ser humano Querer ver histórias Principalmente Quando elas acontecem Através da personificação Ou seja As pessoas São os centros Do nosso storytelling E é justamente por isso Por as pessoas Se identificarem Com outras histórias Que o jornalismo Sempre busca Trazer um personagem Trazer alguém Como exemplo Dentro do seu material Jornalístico Para seguir contando Sobre alguma coisa Quem nunca viu Uma reportagem Que começa falando Sobre a história Da família De Dona Maria E seu João Para chegar até Por exemplo A notícia De que a farinha De trigo Que faz o pão Aumentou É assim que a gente Constrói os enredos É assim que a gente Coloca no jornalismo Eu digo a gente Porque sou jornalista É assim que a gente Consegue fazer Com que as pessoas Entendam Como a economia Política Tem tudo a ver Com o nosso dia a dia Trazendo exemplos Através do Storytelling E não é só o jornalismo Que faz isso Hoje o marketing Usa muito Na verdade Sempre usou A publicidade Sempre usou Muito do storytelling Para poder conquistar Os seus Consumidores E o marketing De conteúdo Que é a nova forma De se fazer marketing De se fazer Propaganda A mais moderna Vamos dizer assim Para tentar Não errar muito Do significado Real Então Ela O marketing digital Usa bastante Do storytelling Também E não só O marketing Como eu falei Cinema Documentário Enfim Essa técnica De a gente Contar histórias Através de pessoas Por roteiros Ela é infalível Para te ajudar Numa boa comunicação Afinal Se os profissionais Fazem assim Por que a gente Não pode fazer Também no nosso dia a dia Espero ter ajudado Esses processos Que incluem a guerra fria A revolução bolchevique Então vamos nessa A gente já conversou Um pouco sobre a Rússia Pré-revolucionária E eu queria conversar Hoje um pouco com vocês Sobre o processo Que vai levar Até a efetivação Do modelo socialista Do primeiro grande Modelo socialista Na Rússia Em 1917 Lembrar vocês Que em 1905 A Rússia passou Por uma revolução interna Essa revolução Chamada de Revolução de 1905 É conhecida pelos historiadores Como o ensaio geral A preparação Que levaria Até a revolução bolchevique De 1917 Como se fosse Um ensaio mesmo Um treinamento Embora Os milhares De mortos Embora tenha acontecido Uma convulsão social Interna na Rússia O czarismo Tenha vencido A revolução de 1905 E reprimido Os movimentos revolucionários Por outro lado É bom lembrar De que o czar Percebeu Que precisava Fazer algumas concessões Uma dessas concessões Foi a criação Da Duma A Duma legislativa O parlamento russo Diminuindo um pouco A força do absolutismo Que czarista Na Rússia Mas como Em qualquer Regime Que vigora Dentro de uma sociedade Desigual A Duma O parlamento russo Acabou virando Uma ferramenta Das elites Daquela burguesia Em ascensão Na Rússia Na época Foi necessário As massas Criarem seus próprios Mecanismos De representatividade É assim que nascem Os sovietes Ou conselhos operários Esses sovietes Eles tinham Um papel de representação Das camadas populares Não era um sindicato Do formato tradicional Que a gente conhece Eram realmente assembleias Do povo Daí vem a expressão Soviética A União Soviética Vem exatamente daí Queria lembrar vocês Que é mais ou menos Neste momento Anos depois Que inicia-se A Primeira Guerra Mundial Queria lembrar vocês Também De que a Rússia Ela entra na guerra Com um claro Interesse imperialista Aumentar seus territórios Suas áreas de controle Suas zonas de influência Apoiado pela própria Burguesia russa O Kizar Dá início A participação No conflito Junto da chamada Tríplice Entente Ao lado aí De Inglaterra França Para lutar Contra Áustria Alemanha Que eram os países Que faziam parte Da Tríplice Aliança Mas foi um fiasco Militar Sem precedentes Se a ideia da Rússia Era conquistar Territórios E avançar Foi muito ruim A crise econômica Se alastrou pelo país E ao mesmo tempo Isso vai acelerar A queda do Kizarismo Queria lembrar vocês Que em meio A esse processo Da guerra E a insistência Do Kizar De comandar as tropas De forma absolutamente Incompetente Acontece O primeiro Esboço De transformação Em fevereiro De 1917 Acontece A revolução burguesa Lembram Lá dos Menchevistas Pois é Aliados Com a burguesia E tentando Atrair Camponeses E operários Alegando Que essa revolução Que levaria Ao fim Do Kizarismo Provocaria Uma distribuição De renda Na Rússia Que ia conseguir Tirar a Rússia Da Primeira Guerra Mundial E ao mesmo tempo E ao mesmo tempo Fazer uma grande Reforma Agrária Eles conseguem O apoio Dos setores E derrubam O regime Kizarista Em fevereiro De 1917 Mas Não dividem Bolo de riqueza Coisa nenhuma Não tiram A Rússia Da Primeira Guerra Mundial E mantém As estruturas Mais ou menos Da mesma forma O príncipe Livov Que assume Temporariamente E o Kerensky Líder Desse governo Provisório Acabam Perdendo O apoio Popular Em meio A crise Econômica A participação Desastrosa Da Rússia Na Primeira Guerra Mundial Crescem As forças De oposição A essa altura Inicia-se A conclamação Das massas Dos sovietes Sob a liderança Dos bolcheviques Usando As chamadas Teses de abril Olha lá A terra A terra aos camponeses As fábricas Aos operários E a paz Aos povos Assim Rapidamente Os bolcheviques Conseguem Mobilizar Os sovietes Organizar As forças Revolucionárias E em outubro De 1917 Efetiva-se O que nós conhecemos Como Revolução Russa Ou Revolução Bolchevique Vocês estão vendo Imagens históricas Que eu acho Impressionantes E também Está o texto Vocês estão vendo O colapso Do Estado O descrédito Dos setores Moderados O ativismo Dos bolcheviques A participação Desastrosa Da Rússia Na Primeira Guerra Tudo isso Junto Conseguiu fazer Com que Lenin Liderando Os bolcheviques Lenin Líder dos bolcheviques Lembram Ele consegue Criar O primeiro Regime Socialista Da história A Revolução Vermelha A Revolução Bolchevique De outubro Outubro No nosso calendário Novembro No calendário Ortodoxo Transformando assim A Rússia Num regime Socialista Aí você está Se perguntando assim Ricardo O que foi feito Da família Do Kizar Foram colocados Em uma prisão Domiciliar Né Numa datia Numa casa de campo E depois Foram executados Você sabe que Nessa história Toda Da execução Da família Real Russa Dos Romanov Nicolau Sua esposa E suas filhas E seu filho Alexei Existe Existe Toda uma história Envolvida Em muitos mistérios É nesse trâmite Que aparece A figura Meio mítica Do Rasputin Uma espécie De bruxo Conselheiro Uma figura Meio Bem heterodoxa Mesmo Dentro do cenário Político Da Rússia Nessa época Ele que já tinha sido Assassinado Anos antes Volta à tona Sobre a alegação De que teria Salvo A princesa Anastácia Essa história Se você tiver interesse Pesquise depois Porque deu pano Para a manga Deu filmes Minisséries Livros Anastácia A princesa esquecida Gente aparecendo Dizendo que era Anastácia Que foi libertada Pelo espírito De Rasputin No meio da noite Antes da execução Eu sinto muito Acabar Com o sonho De muitos Mas tudo isso É mera teoria Conspiratória A Anastácia Foi executada Junto com a família Um momento lúgubre Da história Da revolução Da história Do processo Revolucionário Dizia Lenin Que foi das decisões Mais difíceis dele Mas o que vale mesmo É que de forma brutal A família Kizarista Foi executada Para evitar Que houvesse ainda A esperança Dos setores Kizaristas Com o possível Retorno Dos Romanov Ao poder Esse texto É muito bacana Pessoal De um historiador Que eu respeito demais Uma comparação Que é feita Entre a revolução Bolchevique De outubro De 1917 E a revolução Francesa De 1789 Olha que bacana Assim como a revolução Francesa De 1789 Foi um modelo Clássico De revolução Burguesa Que desmantelou Que desmantelou A velha ordem Feudal E aristocrática Criando as condições Para o desenvolvimento Do capitalismo Moderno Robsbaw Diz que A revolução Francesa Barreu para debaixo Do tapete Da história Da história Definitivamente As antiqualhas Medievais Eu gosto muito Dessa abordagem A revolução russa É considerada O modelo clássico De revolução Proletária De revolução Popular Que destruiu A ordem Burguesa E capitalista E lançou Os fundamentos Do primeiro Estado Socialista Da história Bacana Mas você pensa Que foi assim Mágico Lenin liderou Os bolcheviques Derrubou E aí se estabeleceu O regime Socialista Na Rússia De jeito nenhum Esse processo Foi muito longo Lembrem-se De que se a vitória Da revolução Bolchevique Da revolução De outubro Da revolução Vermelha Trouxe por um lado O fim Do quizarismo Estabelecimento De um governo A coisa não foi tão fácil A primeira medida De Lenin De todas Foi tirar a Rússia Da Primeira Guerra Mundial Assina com a Alemanha Um tratado De Brecht-Litovsky Esse armistício Retira a Rússia Da Primeira Guerra Mundial Com enormes Prejuízos Territoriais Territórios Como Letônia Estônia Letônia Territórios Que só seriam Recuperados Pela Rússia Muito depois Bem depois Já no processo Posteriores Da história E Apesar desse Imenso Prejuízo Territorial Isso garantiu O armistício Para a Rússia Ou seja A retirada da Rússia Da Primeira Guerra Da Primeira Guerra Galera Porque a Guerra Interna Continuou Foram anos Ainda De uma Luta interna De uma guerra civil Que colocou De um lado O Exército Branco Que representavam As forças Antirevolucionárias Menchevistas Burgueses Burgueses Lembrar vocês A Rússia Públicas Socialistas Soviéticas O que vem Pela Frente Ah Cara Isso é assunto Para a nossa Próxima aula Paz e luz Para vocês Um abraço E até o nosso Próximo encontro E aí galera Tudo bem com vocês Vamos retomar Nossa aula Falando Sobre A aplicação Do Teorema de Thales Na última aula Falamos Sobre o que Que o Teorema de Thales É uma proporção Matemática Ele implica Uma proporção Matemática Onde eu tenho Retas paralelas Cortadas Por transversais E aí Eu vou mostrar Para vocês Agora gente Um exemplo No dia a dia Como é que pode ser Aplicado no Enem Ele pode dar Um mapa De De uma rua De ruas De um bairro Algumas ruas Transversais Outras paralelas E você aplicar O Teorema de Thales Tranquilo É um contexto Que pode cair no Enem Então veja Essa questão aqui Que eu mostro Para vocês Ele mostra O contexto De ruas Transversais E paralelas Não é isso E ele te dá O valor em cima 80 Numa das transversais 80 e 90 E na outra transversal 60 e X Então eu posso Arrumar uma proporção Concorda galera Eu posso chamar o que 80 Está para X Não é isso galera 80 não Pessoal 60 Que é a parte de baixo E lá em cima 80 está para 90 Certo Podia cortar o zero Professor Pode sim gente Ou assim Ou assim Ou cortar o zero Então vamos lá Então vamos lá Mesmo de extremos 8X igual ao que 60 vezes isso aqui 540 9 vezes 6 54 E aí você vai fazer Essa divisão básica 540 por 8 Por 8 Aqui dá 7 56 Não 6 48 48 Sobra 60 Aí aqui Desce o zero Vai dar o que 7 56 Sobra 4 40 Então você vai ter 66,5 É o valor de X Do pedaço Daquela rua Então isso é uma aplicação De Thales Que o Anny pode colocar Como mapa de uma rua De um bairro E você vai aplicar Thales Tranquilo aí? Gente Nosso segundo momento De aula Nós vamos falar um pouco Sobre o que? Polígonos Pessoal O que são polígonos? São lias Estamos falando de Linhas poligonais fechadas Mas professor O que seria uma linha Poligonal fechada Em relação aos polígonos? Gente Linha poligonal fechada É toda figura geométrica Plana que você conhece Convexo ou côncava O que seria esse? Um triângulo Um exemplo Um triângulo É um polígono Um quadrilátero Um quadrado Um retângulo Um pentágono Regular ou não? Certo? Certo? Então no caso São polígonos Então polígonos São o que? Linhas poligonais fechadas Sendo regulares ou não E por que o senhor Falou em regular Professor? Eu falo em polígonos Regulares ou não Gente Regular Com todos os seus lados São iguais Medidas iguais Polígonos irregulares Quando as suas medidas São totalmente diferentes Então o triângulo É clátero Tem três lados iguais É um polígono regular Mas um triângulo qualquer Com um lado Um lado A Diferente do lado B Diferente do lado C Medidas diferentes Aí é um polígono Irregular É um triângulo É um polígono Mas irregular Beleza aí? Então aí gente Mostrando para vocês aí Algumas classificações aí Estão vendo aí? Na tela Triângulo Quadrilátero Quer dizer Pentágono Decário Decário não quer 10 Octógono Não quer 8 Vocês também tem Um decário Não quer 11 Dó decário Não quer 12 Vocês também tem Icosário Não quer 20 E aí tá Claro que não é obrigado Vocês Decorarem isso Tá gente? O que é que o vestibular Quer de vocês Principalmente o Enem? Quer saber Se você conhece Alguns conceitos Bastos Da propriedade Diagonais E soma dos ângulos internos Bem cara de prova É isso que eu vou mostrar Para vocês Diagonais E soma dos ângulos internos Tranquilo? Então passando aqui Para vocês É o que eu falei agora Soma dos ângulos internos Nós chamamos de SI Um ângulo interno Nós chamamos de AI E diagonais Vamos chamar de D Como é que eu obtenho isso Professor? Vamos lá Gente, obtém Gente, aqui Por curiosidade Estou mostrando a vocês Alguns polígros Porque esses polígros São regulados Que eu estou mostrando a vocês Porque tanto Triângulo Vocês estão vendo Quadrado Pentágono É que sabe Eptágono E os outros mais As medidas Desses lados São todas iguais Então são regulares Mas como eu falei a vocês Não é obrigada a ser regular Porque você pode ter Um triângulo Né? Você pode ter um trapézio Que é um quadrilato Um trapézio é um quadrilato Mas não são medidas iguais Beleza? Aí no caso São polígros irregulares Então como eu falei a vocês Qual é a pegada Do vestibular de vocês? Essas duas Essas duas fórmulas aí A forma da soma Dos ângulos internos N menos 2 Vezes 180 graus E é de a diagonal N vezes N Menos 3 N por 2 O que é esse N Professor? Gente Esse N Nada mais é do que Medida do lado Quantos lados tem? O triângulo tem 3 lados O 4 lado Tem 4 lados 5 lados Só é substituir Pela quantidade de lados N é a quantidade de lados De maneira bem Bem lúdica aqui O triângulo Qual é a soma dos ângulos internos De um triângulo, gente? Professor, você tem cabeça Se você não sabe Triângulo tem quantos lados? Triângulo tem 3 lados Então a forma da soma aí Olha a fórmula lá Si é igual a N menos 2 Vezes 180 O que é que eu vou fazer, galera? Então vou fazer isso aqui Para vocês, ó Vê o que acontece Si é igual a 3 menos 2 Vezes 180 Por quê? Porque Tem 3 lados No triângulo Aqui vai dar 1, né, galera? 1 vezes 180 Continua dando 180 graus De boa? Então a soma dos ângulos internos De um triângulo Qualquer seja 180 E se ele pedisse 4 lados Jogava aqui 4 4 menos 2 Já 2 Vezes 180 Dá 60 Se fosse um pentágono 5 menos 2 Vezes 180 Beleza aí? E por que Em um triângulo Não existe diagonal, galera? Por quê? Gente, diagonal Tem que ser De um vértice a outro Mas os vértices Não podem ser em sequência Dá uma olhadinha aqui, ó Diagonal passa por dentro Como é que vai passar por dentro De um vértice a outro? Já o retângulo Não tem, ó Daqui pra cá Eu tenho uma diagonal Daqui pra cá Eu tenho uma diagonal Duas diagonais Certo? Então naquela forma diagonal Que vocês estão vendo aí Nessa forma diagonal aí Eu posso aplicar Para achar as diagonais De qualquer figura O triângulo não tem Porque se você colocar Na forma diagonal aí 3 Né? Que a fórmula é N menos 3 menos 3 Por 2 Aqui vai dar 0 Se aqui der 0 0 vezes 3 dá 0 0 aí por qualquer número No caso 2 Vai dar 0 Por isso que o triângulo Não tem diagonal Eu mostrei a vocês Não tem como traçar A diagonal aqui por dentro De um vértice a outro Não temos Beleza aí? Fechou? Então aqui gente Deixo pra vocês Uma dica Provavelmente A prova do ENEM Vai ser questões teóricas Sobre esses conceitos De diagonal Conceito de samba Dos ângulos internos Então se a prova do ENEM Teórica Trago pra vocês aí Dá uma olhadinha aí Uma questão teórica Simulada no ENEM Onde ele pergunta Gente Qual é a alternativa Correta Qual é a alternativa Correta Aí letra A Os triângulos Não possuem diagonais Opa Já era O triângulo Não possui diagonais Por quê? Não tem como traçar A diagonal Interna Passando por dentro Do triângulo Impossível Nós mostramos Na figura hoje E mostramos Também pela fórmula 3 menos 3 Vai dar 0 Nunca ia gerar Uma diagonal ali Letra B Uma diagonal De um polinho Qualquer segmento De reto Que liga Dois vértices Dois de seus vértices Uma diagonal Não gente Dois de seus vértices Não depende No triângulo O que são vértices Isso aqui é vértice Isso aqui é vértice Isso aqui é vértice Se eu ligar isso Com isso Para dar diagonal Não Eu não posso Fazer uma curva Então não é a resposta Letra C O ângulo externo É um polinho Cujo ângulo Que pertence a ele Que não seja Um ângulo interno Não necessariamente O ângulo externo De um polinho É qualquer ângulo Que pertence a ele Que não seja Um ângulo interno Não Você pode ter um ângulo Um polinho Que não seja No seixo externo Desse mesmo polígono Beleza? Aí vamos para a letra D Os quadrados Possuem apenas Uma diagonal Não O quadrado Tem a mesma logística De que, galera? Olha lá Do U Tem duas diagonais Não só uma Letra E Os retângulos Os quadrados Possuem um número Diferente de diagonais? Não Tanto o quadrado Como o retângulo Possuem duas diagonais Eu estou mostrando Por desenho Mas você poderia Fazer pela fórmula N vezes N Menos 3 Por duas O quadrado Tem quantos lados? Quatro No lugar do N Coloca quatro E você vai descobrir A quantidade de diagonais Certo? E só não duas Respostas aliadas Duas diagonais Beleza aí, galera? Então Atentem Se preparem Para questões Teóricas do ENEM Em relação a polígono Quantidade de diagonais Teoria sobre diagonais Soma ângulo interno Soma dos ângulos internos Pode cair Ou aplicação da forma Do ângulo interno Da soma E eu termino com vocês Com essa frase aqui A frase Galileu Galilei Não se pode ensinar Alguma coisa Opa Não se pode ensinar Alguma coisa a ninguém Pode ser apenas auxiliar A descobrir por si mesmo Então no caso Um professor Pode te dar Um caminho Mas aprofundar Naquele caminho Ou galgar Caminhos para Tua melhor Condição de vida Só depende de você Beleza? Um forte abraço Para o professor Alan César E até nosso próximo Encontro No TV ENEM Valeu, galera! Olá! Sejam bem-vindos A mais uma Aula de Biologia Aqui se encontra O seu professor Paulo Rossi Para juntos Falarmos Sobre a herança Sexual Vamos então Falarmos um pouco Sobre essa herança Que está associada Aos cromossomos sexuais Que nós chamamos De herança Alossômica Porém Eu preciso que você Saiba antes de falar Da herança sexual De que na célula humana Existem 46 cromossomos 23 de origem materna 23 de origem paterna Esses cromossomos Vivem pareados E que nesses pares Aqui, número 1 5 10 Existem então Cromossomos Classificados Como autossômicos E cromossomos Classificados Como sexuais Quem são os cromossomos Autossômicos? O par número 1 Até o par 22 Eles são responsáveis Por estruturas Corpóreas Que não estão Limitadas A aquilo que seria Estrutura sexual Então, por exemplo Altura Cor do cabelo Formato dos olhos Estruturas corpóreas Que tanto homem Quanto mulher Apresentam Certo? Então, esses genes Que são responsáveis Por essas informações Estão alojados Aqui nos cromossomos Autossômicos Aquelas informações Que são Típicas De homens E de mulheres Estão nesse Par número 23 Que é O famoso Cromossomo Os cromossomos Sexuais Para as mulheres Apresenta-se X de origem feminina X de origem masculina Formando o seu cariótimo X e X Para os rapazes X e Y X de origem feminina Y de origem masculina Então, na construção Do sexo Dentro de uma Fecundação Quem determina É o gameta masculino Porque ele tem Variedade Se você olhar Então atentamente Os genes Que estão localizados Nos cromossomos Autossômicos Eles vão então Produzir características Que não são sexuais Porém Existem Influências Limitações Dos cromossomos Sexuais Nessas expressões Exemplo Eu tenho ali A herança Influenciada Pelo sexo Genes Que estão localizados Em cromossomos Autossômicos Que sofrem Influência Dos hormônios Sexuais Se você olhar Atentamente Para a minha Carequinha Já está surgindo A calvície Essa herança Influenciada Pelo sexo Isso quer dizer Então Que a estrutura Genética Do meu cromossomo Autossômico Está sofrendo Influência Dos hormônios Sexuais Produzidos A partir Dos genes Que estão Armazenados Nos cromossomos Sexuais Então A pessoa Ao desenvolver Essa herança Influenciada Pelo sexo Vai ter variação Tanto o homem Quanto o mulher Apresenta Esse gene Mas O corpo do homem Tem mais testosterona Do que o corpo Da mulher Isso modifica A expressão Genética O homem Para ser calvo Para esse tipo De calvície Ele vai ser Tanto sesão Sesão Quanto o sesão Sesinho Ele vai ser calvo Ele só não será calvo Na informação recessiva Sesinho Sesinho Já as mulheres Esse gene Sofre pouca influência Porque ela só vai ser calva Se ela for sesão Sesão Tornando esse fenômeno Tanto quanto raro Dentro Da estrutura feminina Porque se ela for Aterozigótica Sesão Sesinho Ou se ela for Sesinho Sesinho Ela não será calva Então prova que Esse gene Que é dominante No homem Vai ser Comportar Como recessivo Nas mulheres E nós temos A herança Limitada ao sexo Genes que estão Em cromossomos Autossômicos Mas que estão Acontecendo Apenas em homens Ou em mulheres A herança Influenciada Acontece nos dois A herança Limitada ao sexo Acontece só em homem Ou só em mulheres Como é o caso Dos homens Que tem Desenvolvimento Grande dos pelos Na região Da face Em relação As mulheres Desenvolvimento Da glândula mamária Formação Da glândula mamária E também O desenvolvimento Do quadril É algo peculiar Apesar dos homens Terem esse gene Somente as mulheres Desenvolve Essa característica E chegamos então Às discussões Sobre essa herança Chamada de Sexual Porque vai acontecer Essa diferença E eu peço A sua atenção Os cromossomos Sexuais Eles podem ser X Ou pode ser Y X e Y Tem essa região Aqui em vermelho Que é homóloga Ou seja Aqui tem um conjunto De poucos genes Que apresentam Dominância E recessividade Entre si Ou seja Eles se manifestam Em igualdade Apesar de estar No cromossomo Sexual Tanto o homem Como a mulher Pode manifestar Esses genes Em igualdade Porém Existe essa herança Ligada ao cromossomo X Que vai acontecer Com maior frequência Nos rapazes Porque como vimos No começo da aula O homem tem apenas Um X De origem Feminina E como esse setor Aqui Esse braço Cheio de genes Não tem uma parte Homóloga Y Então o que o homem Herdar do gameta Feminino Vai acabar desenvolvendo Em seu corpo Outra parte Aqui em Y Que não tem homologia Em X Também vai estar Restrito Ao que acontece No homem Logo Olhando para os cromossomos Sexuais Nós teremos A herança Pseudoautossômica Que é essa Que acontece Na região homóloga A herança Ligada ao cromossomo X E a herança Restrita Ao sexo A herança Parcialmente Ligada ao sexo Ou pseudoautossômica Se comporta Como o monoibridismo Que a gente já discutiu Em outras aulas Sobre a genética Mas Essa herança Ligada ao cromossomo X Que antigamente Era o volume de herança Ligada Ao sexo É uma herança Que vai acontecer Com maior frequência Nos homens Por que professor? Porque o homem Recebe o X Do óvulo E o Y Do espermatozoide Como uma boa parte Do X Não tem homologia No Y O que ele herda Da mãe Acaba se manifestando Em sua estrutura Fenotípica Exemplo O daltonismo Representamos o daltonismo Com a letra D E sempre colocamos O X Embaixo Porque ele é transmitido No cromossomo X Então uma mulher Normal Ela pode ser X desão X desão Quando você escutar No vestibular Que a mulher É portadora É porque ela é Heterosigótica Para o daltonismo X desão X desinho Observe que ela tem Um X de origem materna Outro de origem paterna E por isso Ela só vai ser Daltônica Se ela for Recessiva Tanto para o X De origem materna Como para o X De origem paterna Ok? Já os rapazes Não Ele vai receber O X desão Da mãe Como ele não tem Uma parte homóloga Y Esse gene desão Vai torná-lo Daltônico Enquanto que para ele Perdão O X desão Deixará ele Normal Enquanto que o X desinho Deixará ele Daltônico Refazendo a minha informação Se o homem Herda o X desão Da mãe Ele vai ser Normal Se ele herda o X desinho Da mãe É que ele vai ser Daltônico Ok? Nessa construção Podemos ainda Observar Nesse quadro Que uma mãe Portadora Da estrutura Ligada ao X Ela pode formar Filha normal Filha normal Como também Ela pode formar Uma filha portadora E um filho Afetado Porque professor Esse filho Acabou herdando No cromossomo X O gene Recessivo E esse gene Recessivo Por não ter A informação genética Homóloga No Y Vai se manifestar Então nós temos ainda A hemofilia Que é uma outra Tipificação De herança Ligada ao cromossomo X Que é mais comum Entre os homens Então no sexo Masculino O homem vai ser Normal Se ele herdou XH Esse H É de hemofílico Lá Do corpo da mãe Se ele herdou Da estrutura gamética Da mãe XH Ele vai ser hemofílico Então ele não tem Outro pareamento Em Y Já as mulheres Para serem hemofílicas Devem herdar XH Da mãe E XH Do pai Isso torna mais Difícil de acontecer Dentro da dinâmica Da reprodução A mulher pode ser XH XH Normal Não é hemofílica XH H Ela vai ser então Portadora Mas não vai ser Hemofílica Porque o gene dominante Não permite A hemofilia Para quem não sabe A hemofilia É aquela enfermidade genética Que dificulta o processo De coagulação Do sangue Que é uma reação Química sanguínea Que bloqueia Os possíveis Sangramentos E lesões Que estão acontecendo Nos vasos Dentro do corpo Humano E aí chegamos A herança Restrita Ao sexo Que é a herança Holândrica Porque ela só acontece Nos homens Porque professor Esses genes Estão localizados Na parte Não homóloga Que Y Tem em relação A X Então Somente os homens Apresentarão Exemplo Desse tipo De herança A produção Da masculinidade Que está restrita Ao crescimento Do sacro escrotal A formação Do testículo E essa produção Em elevada Quantidade De testosterona Está aqui Armazenada Nessa herança Do cromossomo Y Que nós chamamos Essa sigla De TDF Ou SRHY Que é a sigla Desses genes Que estão localizados Na herança Restrita Ao cromossomo Y Então Se a herança É restrita Ao sexo masculino Todo homem Afetado É filho De um homem Também afetado Todos os seus filhos Serão afetados Mas suas filhas Serão normais Por que professor? Porque as meninas Não herdam Y do pai As meninas Herdam X do pai Então Lembre A herança Vinculada ao sexo Ela pode ser Pseudoatossômica Quando acontece Para os dois sexos Ela pode ser Ligada ao cromossomo X Quando é mais comum Acontecer No sexo masculino O daltônico XDzão É normal XDzinho É Daltônico Para o homem Certo? O processo De hemofilia Acompanha A mesma linha De raciocínio As mulheres Se forem XH 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 Elas não são Hemofílicas Mas os homens Se herdou Esse XH De origem Feminina Será Normal Mas se ele herdou O XH Ele vai ser Hemofílico E a herança Holândrica Ou restrita Ao sexo Ela só acontece Nos homens Porque somente O homem tem Y E as mulheres Não apresentam Ok? Um grande abraço Um beijo Para vocês Tudo de bom E até a próxima Valeu galera Aquele abraço Você olhando ao seu redor E pensando Quanta coisa Você aprendeu hoje Continue seguindo a gente No Instagram Arroba TV Enem No Youtube Canal Escritório do Pensamento Na TV a cabo Na TV aberta E na nossa plataforma exclusiva www.tvenem.com.br Paz e Luz Para você E na TV Obrigado.